Hoje você vai aprender a formatar o notebook Dell Inspiron 3583. Vamos aprender a entrar no BIOS, configurar a ordem de boot corretamente e vamos também aprender a instalar o Windows 10 atualizado 2023. Fique com a gente até o final. Antes de começar, pessoal, peço a você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal. Ao lado de inscrito tem esse sino. Esse sino é muito importante que você ativa ela como todas as notificações, que assim que nosso canal subir o vídeo para o YouTube, o YouTube manda somente para quem está com esse sino ativado. Deixa aquele joinha no nosso vídeo, assim está confirmando para o YouTube aí que o nosso canal está maneiro. Ok, pessoal? Dúvidas, perguntas e sugestões na parte de baixo do comentário e vamos embora para o vídeo, pessoal. Então vamos começar. Para você formatar o notebook Dell Inspiron 15, primeiramente você tem que entrar nessa tela do BIOS no qual eu estou, pressionando repetidamente essa tecla F2. E depois vamos fazer uma configuração de ordem de boot para se instalar o novo sistema operacional. Ao entrar na BIOS, o seu dispositivo bootável, um pendrive ou um leitor externo, já tem que estar conectado na entrada USB do notebook. Vamos dar um clique nesse sinal de mais ao lado de general. Aqui vem as informações do notebook, a bateria. Aqui em boot sequence, vamos selecionar o nosso dispositivo bootável e clicar na seta para subir como o primeiro. Vamos descer aqui, clicar na setinha Secure Boot. Aqui em Secure Boot, essa aqui deixa da maneira que está. Vamos agora dar um Aplicar e vamos dar um OK. Clicar em Exit. Vamos pressionar a tecla F12. Vocês com as teclas direcionais, você pode mover. Selecionando o dispositivo bootável, dá o Enter. Nessa primeira tela aqui, nós vamos fazer essa mudança. Teclado ou método de entrada está em Português Brasil ABNT. Vamos dar um clique nessa seta e vamos colocar Português Brasil ABNT 2, que é ela mais atualizada por causa dos assentos. Em seguida, Avançar. Vamos prosseguir aqui, clicar em Instalar agora. A instalação está sendo iniciada, vamos aguardar. Nós estamos instalando nessa máquina o Windows 10 64-bit. Na próxima tela de configuração do Windows, está vendo? Instalação do Windows, ativar o Windows. Vocês leiam todas as informações. Se você tiver uma chave do produto original, vocês digitam aqui dentro o teu serial. Se você não tiver o serial e quiser fazer a ativação depois que você instalar uma nova cópia, vocês clicam aqui, não tenham a chave do produto. Na próxima tela informa, escolher o sistema operacional que você quer instalar. Aqui vocês escolhem as versões. No meu caso aqui, eu tenho a 10 Home, todas as linguagens, Education e a versão Pro. Todas elas em 64-bits. Eu vou aqui selecionar o Windows 10 Pro. Em seguida, clicam em Avançar. Vamos alcançar a outra tela. Chegamos aqui então. Aviso e termo de licenças aplicáveis. Se você nunca fez uma instalação, vocês leiam aqui, com essa barrazinha lateral aqui, todas as informações. Em seguida, clico aqui, ó. Aceito os termos de licença. E depois clicam em Avançar. Que tipo de instalação você deseja? Existe atualização e personalizada. Leiam as informações antes de vocês clicarem. Vou clicar aqui em Personalizada. Onde você quer instalar o Windows? Essa fase aqui é o disco rígido da sua máquina. É o disco rígido HD ou SSD. Vocês podem notar aqui que a partição primário onde é instalado o sistema operacional. Ela dá um alerta aqui embaixo. Um amarelozinho aqui embaixo de alerta. Eu troquei aqui o Windows 7 pelo Windows 10, né? Vou instalar aqui o Windows 10. Ela está mandando esse errozinho aqui. Com esse errozinho aqui, eu não consigo fazer a instalação do sistema operacional. Se você estiver dessa maneira aqui, tem que sumir esse erro de alerta aqui. Ela pode estar aqui nessa partição 1, que é do sistema, na partição primário, que é o 2. Ela não pode estar. Então, o que eu tenho que fazer? Mas eu vou apagar todos os arquivos do disco rígido. Vou clicar aqui em Excluir e vou clicar em OK. Uma vez você excluindo, vocês nunca mais vão conseguir resgatar os arquivos do disco rígido, tá? Tem um ciente que está apagando tudo. Em seguida, a primeira partição selecionada, é clicar em Excluir também. Vamos ficar com o nosso HD não alocado. Ó, o espaço não alocado, na unidade zero. Agora, vamos criar uma partição primário e uma partição sistema. Vamos clicar aqui em Novo e vamos clicar em Aplicar. Em seguida, leiam informações e cliquem em OK. Ele vai criar uma partição primária e uma partição do sistema. Ó, criou uma partição do sistema, uma partição primária. Vocês notam que se eu selecionar o sistema ou o reservado, ela fica com esse alertazinho aqui amarelo. Mas quando eu seleciono o primário, que é o correto, ele não mostra esse alerta. Se por acaso, quando vocês forem excluir as partições e criar uma nova, permanecer o alerta aqui, vocês não vão conseguir instalar o sistema operacional. Vai dar erro. Mesmo que vocês consigam fazer a instalação, logo em seguida, a sua máquina vai trabalhar com problema, porque o seu disco rígido, ele está trabalhando totalmente errado. Em seguida, o que vocês vão fazer? Vocês clicam aqui, selecionando a partição primária, clicam em avançar. Nessa próxima tela, instalando o Windows, os status dele, copiando o arquivo do Windows, vai de 0% até 100%. Aqui vai passar rapidamente, vocês podem notar, já avançou. Aqui preparando os arquivos para a instalação, também de 0% até 100%. Essa fase aqui, ele vai copiar os arquivos do seu dispositivo bootável, que é o seu pendrive ou sua mídia de instalação para dentro do seu disco rígido. Nessa fase aqui, vai de 0% até 100%. Completando os 100%, ele vai descer, vai instalando recursos, instalando atualizações e concluindo. Português Brasil, e clicar em sim. Vamos ser direcionado para a próxima tela. Bom, antes já a gente vai prosseguir com a instalação. Já já, a gente vai estar com a área de trabalho aberta. Aqui em layout do teclado, vamos colocar aqui em Português Brasil, ABNT 2 e clicar em sim. Quer adicionar um segundo layout do teclado, vocês cliquem aqui em pular. Vamos aguardar um momento, que vamos ser direcionados para a próxima tela. Está fazendo o carregamento. vamos conectar você a uma rede. Aqui, se você conectar a uma rede, você vai ter que colocar o e-mail e vai estar vinculado à conta da Microsoft. Sempre é bom você clicar aqui, eu não tenho internet. Se estiver conectado, vocês vão colocar o e-mail. Aqui, está forçando de novo para conectar a internet. vamos vir aqui no lado esquerdo e clicar em continuar com a configuração limitada. Aí você não precisa colocar e-mail. Mais um momento, vamos prosseguir para a próxima tela. Quem usará este computador? Aqui, vocês dão o nome do usuário. Em seguida, avançar. Criar uma senha fácil de memorizar. Se vocês não quiser senha, clica aqui em avançar que vai prosseguir. Se vocês quiserem senha, digitam uma senha. Em seguida, cliquem em avançar. Repitam a senha. Em seguida, vai pedir aqui, criar perguntas de segurança para esta conta. A vocês, seleciona entre essas aqui três perguntas e vocês respondam embaixo. Clicam em avançar. Selecionam a próxima pergunta. Clicam em avançar. Mais uma pergunta. Respondam e clicam em avançar. Mais um momento. Vamos seguir com as configurações. Nessa próxima tela, permitir que a Microsoft e os app usam a sua localização. Clicam em não. Aceitar. Localizar meu dispositivo. Clique em não. Aceitar. Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft. Clicam na última. Aceitar. Aprimorar a escrita, a tinta, a editação. Vocês clicam aqui em não. Aceitar. Ter experiência personalizada com dados de diagnóstico. Clicam em não. Aceitar. Permitir que os app usam a ID de anúncio. Clicam em não. Aceitar. E para finalizar agora aqui é a Cortana. Deixe a Cortana ajudar você em suas tarefas. Esse recurso aqui é muito pesado. É bom você clicar aqui em agora não. O momento. Agora vamos aguardar aí para finalizar a nossa área de trabalho aberta. A área de trabalho foi aberta. Então finalizamos mais uma formatação aqui no notebook Del Inspiron 15. Se inscreva no nosso canal. Ative o sino. Deixe o like. Pergunta dúvidas no comentário. E até amanhã. Fui. Tchau, pessoal.